Presídio Santa Augusta, município de Cristiúma. Olha, esta semana nós tivemos aqui no presídio o primeiro caso confirmado de coronavírus. Isso mesmo, é um cidadão que acabou sendo preso preventivamente e foi trazido pra cá, para o presídio Santa Augusta. No entanto, a informação que vem da diretoria do presídio é que não tem problema algum, não tem por que criar um certo alarme por conta dessa situação. Porque foi o primeiro caso, de fato, que tivemos de coronavírus aqui no presídio e esse cidadão, ele já veio com o coronavírus de fora, né? Ou seja, ele não acabou contraindo o coronavírus aqui dentro, já veio de fora com o coronavírus. Por conta disso, esse cidadão, ele foi mantido em isolamento. Segundo as informações vindas direto do presídio Santa Augusta, cada preso que vem de fora e tem esses sintomas, ele passa de fato pelo teste e ele fica isolado inicialmente, né? Então ele não vai direto já pra ala que ele tem que ir. Ele fica isolado primeiro em uma ala específica pra essas pessoas. Então é onde está esse cidadão em tratamento. A informação ainda é que aqui no Sul, nós tivemos a Penitenciária Sul com um caso também onde aconteceu lá. Esse da Penitenciária Sul, o cidadão já está recuperado, já está com os outros presos. Então, de fato, no presídio de Santa Augusta, esse primeiro caso, esse cidadão permanece sendo tratado em isolamento. E lembrando, caso que veio de fora. Esse rapaz, ele acabou contraindo o coronavírus fora do presídio de Santa Augusta, preso preventivamente aqui no presídio, acabaram descobrindo que ele tinha de fato o coronavírus. Permanece em isolamento, não há motivo pra alarme. A situação, segundo os diretores, segundo até mesmo a juíza, né, a Débora Zanini, a informação é que, de fato, a situação está sob controle no presídio de Santa Augusta em relação a essa situação do coronavírus.